Então, gente, descolorei o cabelo, mas eu não gostei, hein? Quero voltar pro preto. Me recomendaram essa máscara matizadora. Será que vai dar certo? Menina, né, que deu. Belíssima! Nossa, pra quem que eu botei uma peruca no começo do vídeo? Só pra estragar meu cabelo, né, gente? Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do RoboHáJRD aí. Bom, vocês já me viram de roupão e se você me acompanhar um tempinho, você já sabe o que isso significa. Hoje é dia de resenha de produto pra cabelo. Já faz muito tempo que eu não trago nenhum produto de cabelo aqui no canal, mas, assim como eu mostrei pra vocês um vídeo bem recente, inclusive, eu fiz várias compras de produtos de cabelo e eu comprei uma linha de produtos que me interessou bastante, que é a linha Intensive Black, da marca Forever Lease, que é um ativador de tons escuros e tem ação antioxidante, hidratação profunda. Mas, enfim, basicamente o que ele promete é matizar o seu cabelo e deixar ele mais escuro. O meu cabelo natural é bem escuro, assim, como vocês podem ver. Eu não mexi na cor do meu cabelo, mas eu sinto que enquanto o meu cabelo cresce, ele vai dando uma desbotada e as pontas dele ficam mais claras. Mas, quero o meu cabelo preto. Gosto do meu cabelo muito preto e muito brilhante. E é exatamente o que esse shampoo e essa máscara aqui me prometem. Então, se você quiser acompanhar essa experiência, que tem tudo pra dar errado, né, porque eu tô matizando meu cabelo em casa sozinho, já deixa o seu like aí no vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Tem vários conteúdos novos durante a semana aqui. E, claro, continue assistindo. Então, vamos começar. Assim como eu sempre faço em todas as minhas resenhas de produtos, na verdade, aqui é uma resenha e um vídeo de eu sendo louca, sozinha em casa, pintando meu cabelo, que eu quero compartilhar com vocês, gente, porque a gente é, assim, muito íntima. Tá dizendo aqui que ele promove uma tonalização gradativa para cabelos castanhos e pretos. O meu cabelo é castanho escuro, quase preto. Confere cor viva e brilhante, maciez e condiciona o tratamento dos fios com excepcional brilho. Nossa, que chique esse linguagem já. Modo de usar. Aplicar sobre os cabelos úmidos uma quantidade suficiente para cobrir de modo uniforme todos os fios, massageando suavemente das pontas dos dedos para a formação de espuma. Aguardar de 10 a 15 minutos e enxaguar abundantemente. Nossa, muito tempo que tem que esperar. Se necessário, repetir a operação. Caso preferir, utilize uma luva para realizar as operações. Tem uma cara de que tem luva? Não. Na verdade, eu acho que tá a mão da de cima. Que pena, gente. Vamos manchar as mãos e as unhas que eu fiz hoje. Inclusive, gostaram das minhas unhas? Belíssimas, né? Vamos lá, né? Vamos olhar aqui o meu cabelo. Ah, hoje eu tô parecendo uma coisa assim, horrorosa. É muito preto. Minha mão vai ficar muito manchada. A minha mão vai ficar literalmente cinza. Eu tô sentindo. Será que isso manchar a pele, tipo, a testa? Porque a minha mão eu sei que vai manchar. Se bem que pele tem no corpo todo, né, gente? Nossa, eu já tô desesperada. Nossa, mas a minha mão tá muito manchada. De imediato. E eu posso culpar quem? Ninguém. Só eu mesmo. Porque eles me falaram pra usar luvas e eu não usei. Gente, são 7h24. Eu vou tirar esse negócio quando eu fizer 7h39. Mas eu preciso lavar as minhas mãos urgente. Porque olha a cor que a minha mão tá, ó. Tipo, não acredito que eu vou ficar com a testa e a mão cinza. Gente, eu tô muito lascada. O que que eu vou fazer da minha vida, gente? Nossa. Acabei de ver na internet que usar gel de cabelo ajuda a tirar a tinta. Mas eu não sei se vai funcionar. Isso só tem cara de que vai piorar mais ainda. Tá vazando, tipo, muito. Gente, vou ali tentar limpar a minha mão. É sério, tá muito, muito feia a situação. Então, gente, tô de volta. Eu consegui limpar a maior parte das minhas mãos. Tipo, os meus dedos ainda são manchados. Enfim, acabei subindo e pegando o raio das luvas de um outro produto. Já que esse da Forever Lease não veio. Inclusive, já me foi uma dor de cabeça o suficiente. Já vou tirar pontos desde agora, entendeu? Porque não tem luva, devia vir luvas. Bom, faltam quatro minutos ainda, né? São 7h35. Pra dar o tempo de lavar isso aqui do meu cabelo. E esse produto também não para de escorrer e manchar de novo a minha pele. Eu já tô verde, praticamente. Enfim, gente, desisto. Se eu ficar com a cara manchada, também fiquei. Tchau. Enquanto a gente tá aqui esperando o shampoo terminar de agir, vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios desse produto. Eu tô diretamente no site da marca, lendo essas informações aqui. No meu computador, pra eu entregar o máximo de informação pra vocês. Então, vamos lá. Ele tem a tecnologia de fitocarotina, que recupera o brilho perdido, renova e hidrata todo o cabelo com o auxílio de um banho de carotina. Eu tô recebendo um banho de tintura, no momento, mas enfim. Tem caçanha do Pará, que repara danos e devolve o brilho natural. Auxilia em cabelos danificados, secos, opacos e quimicamente tratados. Meu cabelo, na verdade, não é nada disso. Meu cabelo é muito saudável, só que eu queria escurecer ele a ponto de ficar peach black mesmo. Total preto. Tem depantenol, que oferece hidratação máxima aos fios, proporcionando maciez, conduzindo brilho e reavivando a cor dos cabelos. Depantenol funciona muito no meu cabelo, então auge. Revitaliza e fortalece os fios com brilho intenso. É compatível com qualquer tipo de química. Meu cabelo não tem química, mas mesmo assim, se fosse você, eu farei um teste de mecha, tá? E tem a capacidade de neutralizar os reflexos indesejados. Livre de parabéns, óleo mineral e sal. E olha só que delícia! Acabei de ler no site uma coisa muito importante. Não tem efetividade em cabelos virgens. Meu cabelo é virgem. Eu vou ficar com a cara manchada à toa por um produto que não vai funcionar pra mim. Ai, gente, por que eu sou assim, sabe? Eu não acredito! Mas eu vou terminar esse tratamento. Eu vou botar essa máscara bem aqui. Pode não mudar nada e eu quero saber o que que acontece. Inclusive, já passou do tempo de enxaguar o cabelo. Vou lá enxaguar pra gente poder passar esse raio dessa máscara. Gente, acabei de voltar do banheiro. Eu enxaguei o meu cabelo. E quando eu digo pra vocês que o meu cabelo tá tão seco que eu consigo sentir ele ressecado enquanto ele tá molhado... Mas enfim, né? A júlia, eu tenho que rezar. Vou colocar a luva dessa vez. Bonito mesmo vai ser as minhas unhas rasgando o final da luva e manchando a minha mão do mesmo jeito. Mas auge. Gente, sério, eu tô indignado que a Forever Lee não mandou luva nesse kit. Tipo, era o mínimo pra evitar um desespero desse. Essa aqui é a Mask Conditioner, que tem os mesmos princípios ativos. Mas eu suponho que ela vai hidratar o cabelo. Diz que é pra uns cabelos limpos e úmidos aplicar a máscara Forever Lee sobre os fios uniformemente, espalhando com a ajuda de um pente. Deixar agir por até 20 minutos, acompanhando a tonalização desejada. Enxaguar abundantemente. E vamos de cagada sim. Nossa, gente, eu não sei nem como agir. Mas vamos lá. Vou pentear esse cabelo de todas as sessões, em todas as direções que eu puder. E nós vamos aguardar esses 20 minutos, que eu não sei pra que ele quer isso tudo, já que já passou 15 minutos com o shampoo Ai Auge, né? Pronto, e vamos de não encostar no cabelo durante os próximos 20 minutos. Nossa, não, eu já tô nada a usar luva, eu continuei me manchando. O meu rosto, a minha orelha, a minha testa, eu tô literalmente manchada do pigmento da máscara. E é isso aí, gente. Vejo vocês daqui a 15 minutos. Pronto, gente, tô de volta. Manchou, tipo, muito. Tá literalmente marrom a minha pele aqui embaixo. Se você olhar de lado, ficou bem escrotinho esse efeito. Olhando assim, molhado, meu cabelo tá na mesma cor que ele sempre é molhado. Meu cabelo sempre, e o de todo mundo, eu acredito, aparenta ser mais escuro quando tá molhado. Então, vamos secar esse cabelo. Auge, meu cabelo tá seco. Dei uma escovada assim, só na franja mesmo, pra cima, que é como geralmente eu gosto de escovar. E vamos aos dereditos finais. Como vocês bem observaram nesse vídeo, eu surtei aproximadamente 137 vezes no decorrer desse processo. Eu achei que eu ia manchar a minha testa, eu achei que eu ia manchar as minhas mãos, eu achei que eu ia manchar a minha existência com o pigmento desses produtos. E, de fato, manchei. Tanto que, se você prestar atenção, o meu couro cabeludo tá completamente amarelado, tá com o fundo, na verdade, amarronzado. Vendo aqui no monitor da gravação, não tá aparecendo tanto na câmera, mas na vida real tá bem óbvio que isso aqui não é a cor do meu cabelo. Mas eu preciso dizer uma coisa. Apesar desse produto ter dito que não é efetivo em cabelos virgens e do meu cabelo ser virgem, o meu cabelo tá com uma cor muito uniforme. Eu não sei se de alguma forma eu vou conseguir mostrar na câmera, porque, enfim, né? Minha cabeça é aqui, meu olho é aqui e a câmera é aí, né? E é difícil. Mas ele tá literalmente da mesma cor, da raiz até a ponta. E é assim que eu gosto do meu cabelo. Ele não tá 100% preto, ele tá um castanho bem escuro, bem fiel mesmo à cor da raiz do meu cabelo, né? Mas, de fato, as pontas do meu cabelo foram matizadas sim. Então, eu diria que esse produto funcionou, apesar dele ter dito que não funcionaria com o meu tipo de cabelo, que é cabelo natural. Preciso dizer que o shampoo fez uma limpeza profunda demais. Tanto que eu achei que deu uma ressecada no meu cabelo, achei o shampoo bem pesado. Mas, por incrível que pareça, a máscara conseguiu devolver total hidratação pro meu cabelo. Meu cabelo tá muito macio. E como vocês podem ver, o meu cabelo tá muito brilhoso também. Se vocês prestarem atenção em determinadas partes do meu cabelo, aonde bate a luz, o meu cabelo tá brilhando. E é exatamente esse o efeito que o produto me prometeu. Então, eu diria que o produto cumpre o que promete? Cumpre. Agora, vamos aos pontos negativos. Uma luva de plástico, eu acho que deve ser, sei lá, 40 centavos pra enviar numa casa, ou muito mais barato do que isso, com certeza, pra poder comprar e mandar num produto. Então, esse kit, que eu não tive nem coragem de fechar ainda, porque a tampa tá com um pouquinho de produto pra fora, eu sei que eu vou manchar meus dedos, podia vir numa caixinha, com um par de luvas, e estaríamos todos resolvidos. Porque, de fato, o efeito do produto é maravilhoso, mas passando um shampoo preto daquele jeito, e tava manchando a minha pele, manchou as minhas mãos, e o meu rosto, que ainda bem que eu consegui limpar. Eu fiquei desesperado. A máscara manchou muito o meu couro cabeludo, mas eu acredito que essas manchinhas vão sair ao longo dos dias. Eu tô mais trigada mesmo, é com a minha mão manchada mesmo. Mas apesar do produto realmente ter medido pra usar luvas, ele não enviou luvas, né? Então já é um ponto negativo pra marca também. Mas é isso aí, me conta o que você achou do meu cabelo. Eu achei que o meu cabelo tá maravilhoso, de macio. Sinceramente, eu tô mais feliz com a textura dele, do que com a cor. Apesar de ter uniformizado pra caramba o meu cabelo, ele tá bem, bem brilhoso. Isso aqui em foto fica lindo. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo, pra me ajudar a ter esse vídeo, e o meu canal recomendado pra outras pessoas também conhecerem. Se você já usou ou tem curiosidade de usar esse mesmo produto, comenta aí embaixo qual foi a sua experiência, o que que você achou. Se você falou por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os meus vídeos novos. Tem conteúdo três vezes na semana aqui, então fica ligado pra não perder nada. Mas enquanto isso, eu tô sempre no Instagram, Twitter e TikTok em arroba gás do TRD, principalmente lá no Instagram. Lá sempre tem fotos e vídeos novos de maquiagem, de unhas, de looks, enfim, de tudo que você imaginar de bom tem lá no meu Instagram. Também tô sempre nos stories falando sobre o meu dia a dia, batendo papo com vocês, então não deixe de conferir em arroba gás do TRD. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finalzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend